Ele fez os versos surdos, né? Deus é o homem em esforço. Ah, o homem. Deus é o plano. Parece um de nós, mas ele é o mundo. Esse é o quarto. Aí, cada vez que diz Deus, 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 Deus. Deus é o homem, Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus. Deus é o Senhor. Deus é o amor. 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 como é, quando a gente vai pegar as mães. Então, para quando a gente vai tomar a evangélica, como é que se abraçar, mas não pode estar na boca, depois a gente já está lindos atrás. Esse é o assunto grandadíssimo, querido, querido, querido. Minha senhora lembre-me de São Bernardo. Ele diz, então, nos deparado, se tem que estar com a gente, 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 ele diz, eu amo a minha palavra e a minha história. Aqui é a sua família. E se a gente vai ficar com a gente, a gente vai ficar com a gente, essa matéria está aberto, tá acertando, tem que largar, tem que largar, né, tem que largar, né. A gente vai ficar com muita luta, muita luta, muita luta, verdade, eu quero que a gente vá agora, tá muito bom. A gente vai receber você. O domingo está aqui na nossa lição. Nossa lição vai ser aqui, na domingo, nos outros paquinhos, tá bom? E pra dar aula, é isso que você fala, e na igreja, Amém.